A defesa do Tigre marcou bobeira Meu Deus Pô, mas também caralho, olha o que o cara fez Olha lá, vai nessa, se consa O Tematini, meu vilão Olha lá, vai goleirão Aí quando ele viu o Benedetto tava na frente Só marcou a linha de bola, olha Ih, 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 ih Ih, 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 ih